Tudo o que temos e somos são empréstimos, tudo, eu já tive cabelos, acabou, mas a gente veio do pó e é pra lá que a gente vai voltar, então pensa na eternidade, é essa que vale a pena, Eu não sou nada e do pó lá nasci, mas tu me amas e morrestes por mim, diante da cruz só posso exclamar, eu sou. Eu sou, toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou. Reza de joelhos. Quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza e a minha pequenez, que posso dar-te eu, só meu ser, eu sou, eu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Somos de ti, Jesus, nossa vida tem que ser escorada na rocha, e não sobre águas, leves, sobre areia e a funda. Amém.